Janeiro é o mês de combate ao câncer de colo do útero. Em Ribeirão, a preocupação com a doença é grande. O oncologista explica que em mais de 90% dos casos, a doença se inicia com HPV e que a vacinação pode diminuir bastante a incidência sobre novas vítimas. O especialista também alerta que o público mais vulnerável são mulheres de 35 a 55 anos e que o melhor meio de prevenção além da vacina e do sexo seguro é passar no mínimo uma vez ao ano pelo ginecologista. Os sintomas podem ser desde um sangramento vaginal que a mulher não apresentava mais porque já estava na menopausa, dor, corrimento vaginal que não melhora com o tratamento com antibiótico e por isso é necessário ir ao ginecologista para ele fazer o exame especular e detectar se há alguma feridinha.